Ah, outra grande dupla! Ficaram bem! Rui, ouvi dizer que vais fazer de Aleandro Sanz. Em que é que te identificas mais com ele? Não sei. Acho que não há muita coisa com que me identifico. O que é que gostas mais e o que gostas menos no Aleandro? Gosto da forma como se movimenta em palco. Gostar menos não sei, não sei o que é que gosto menos não. Mas o que gosto mais é que quando se movimenta em palco e está muito à vontade com as pessoas. Nós ouvimos dizer que lá tortura, o tema da música que vais cantar, significa a tortura. Quem é que gostarias de torturar agora? Jijinha. Gostas de cantar com a Vanessa? Gosto. Está a ser um desafio divertido. Porquê? Porque é outra voz e é outra voz que às vezes até só me molestou. Mas está a ser divertido. Está a ser uma experiência gira poder cantar com outra pessoa. Isto promete, não promete? Promete. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.